Eu sou Tuíra Tulli, a gente está aqui no Quilombo Campo Grande há mais de 30 horas resistindo a esse ataque ilegítimo e ilegal dessa reintegração de posse. A gente queria denunciar a covardia do governador Romeu Zema, do estado de Minas Gerais, que está permitindo essa atrocidade nesse momento de pandemia. Ele é contra a vida e nesse momento a nossa escola acabou de ser demolida e nós estamos aqui e não estão deixando. A polícia militar está com muita hostilidade, não deixando, sitiando a cidade, não deixando a gente se juntar, não deixando os parceiros entrar com comida, com alimentação. A gente pede a todos muita atenção porque a gente está vivendo aqui. Nós não queremos um massacre, mas essa área é nossa e nós vamos resistir.